Um passeio ciclístico no Rio de Janeiro reuniu cerca de 6 mil pessoas. O objetivo foi promover o uso da bicicleta como alternativa de transporte não poluente. O passeio ciclístico começou na praia de Copacabana e terminou no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. O tour já aconteceu em outras quatro cidades do mundo, São Paulo, Lisboa, Porto e Madri. E tem como objetivo estimular o uso da bicicleta como meio de transporte e lazer. No Rio, mais de 60 mil pessoas se inscreveram e 6 mil foram escolhidos através de um sorteio. No final, os participantes ganharam uma bicicleta.